Olá, os chefes de Estado dos BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discutem amanhã na quarta cúpula do bloco em Nova Delhi, na Índia, uma série de temas como desenvolvimento sustentável, segurança e economia. A reunião das cinco maiores economias emergentes começa amanhã, centrada de novo na crise europeia, mas assuntos como paz, segurança mundial e desenvolvimento sustentável completam a pauta, como lembrou a presidenta Dilma Rousseff durante discurso na cerimônia onde recebeu da Universidade de Nova Delhi o título de doutora honoris causa. Na reunião dos BRICS teremos a oportunidade de discutir questões centradas no tema de uma parceria para estabilidade, a segurança e o crescimento, tema no qual se evidencia o entrecruzamento das diferentes agendas setoriais do debate internacional. Em reunião bilateral com a presidenta Dilma Rousseff na tarde de hoje, o presidente sul-africano defendeu a ideia e disse que espera vê-la implementada já no ano que vem. Os compromissos da presidenta se encerraram hoje no Palácio Presidencial. Dilma Rousseff foi recebida pela presidente da Índia e assistiu a apresentação de músicas e danças títicas. Durante a reunião também será discutida a criação de um banco de desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes e em nações pobres, uma espécie de BNDES dos BRICS. A ideia é nova e vai levar um tempo para sair do papel. Durante a cúpula deve ser criado um grupo de trabalho para estudar a implementação da proposta. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.